Eu quero dizer a vocês que nós viemos aqui essa noite com uma missão Contar a história do nenhum de nós Através de quase 30 anos Que eu sei que vocês mesmos que sabem cantar Por isso a pergunta é a seguinte Quem tá vindo de soltar a voz do nenhum de nós? Levanta a mão! Vocês vieram ao lugar certo A gente preparou um repertóriozinho especial Pra vocês soltarem a voz Cantar junto com a gente Fazer uma grande festa Dessa noite uma noite muito legal Por isso preparem a garganta e o coração E sejam bem-vindos ao show do nenhum de nós! E sejam bem-vindos ao show do nenhum de nós!